O cartão Santander Advantage Black é para aquelas pessoas que gostam de luxo, conforto e tranquilidade nas suas viagens. Disponível na bandeira Mastercard, ele oferece concierge 24 horas e ainda seguro e assistência VIP nas suas viagens. Quem possui esse cartão pode aproveitar o programa de recompensas Mastercard Supreenda, onde você compra um produto, pode até ganhar outro, além de economizar em bares e restaurantes. A cada dólar gasto, você acumula duas milhas e se a compra for feita em moeda estrangeira, você ganha um ponto extra. Para as compras realizadas na American Airlines, você ganha milhas em dobro, que nunca inspiram no programa Advantage. Você também pode ganhar até 60% de desconto nas lojas parceiras do banco no programa Esfera. É só acumular os pontos e trocar por serviços, viagens, descontos e outros benefícios. Sobre taxas, esse cartão cobra sem anuidade. Mas vale lembrar que você pode ficar livre dela para dois adicionais que adquirir. Fora isso, algumas modalidades de cliente Santander podem ter redução de 50% nas parcelas de anuidade. Como ele é um cartão que oferece muitos benefícios, vale a pena você conferir se a anuidade acaba sendo válida para o seu bolso. E para fazer isso, é só calcular uma média do quanto você gasta e quanto benefício você tem de retorno utilizando esse cartão. Ah, se você tiver três cartões adicionais, saiba que o primeiro ano da anuidade é gratuita e depois você tem uma redução de 50% no valor dela. Para solicitar o cartão, é só você entrar no site oficial do Santander e preencher um pequeno formulário. Depois, é só aguardar a análise do banco. Se você baixar o app do Santander Way, você consegue ajustar o limite do seu cartão de crédito, acompanhar seus gastos, fazer pagamentos online e compras de forma mais segura. Para você saber mais sobre esse e outros cartões, é só acessar o site da Forego e acompanhar a gente nas redes sociais e no YouTube, porque nós descomplicamos os bancos.